Queremos dizer a vocês que nós somos todos gaúchos, mas estamos no Paraná há 25 anos, levando a música do Sul. E essa música que nós vamos fazer agora é especialmente pra elas, as lindas mulheres daqui do Rio Grande do Sul. Vamos tentar junto com o Mino One, essa canção feita especialmente pra elas. Vamos lá galera, simbora! Vamos tentar junto com o Mino One, essa canção feita especialmente para elas. Só você aí que quero ver! Vamos tentar junto com o Mino One, essa canção feita especialmente pra elas. Vamos tentar junto com o Mino One, essa canção feita especialmente para elas. Vamos tentar junto com o Mino One, que do Sul. É bonito! Quando a gente se viu pela primeira vez Eu quis me enganar, deixar falar Aquele jeito doce de sorrir pra mim Meus olhos não deixaram de olhar Você me conquistou, me deu a paz E tudo que eu preciso pra viver Agora sou só seu, não quero mais ninguém Um beijo seu, me faz compreender Que a vida é só pra ser Meu coração despedaçado clama por você Uma força estranha cala fundo no meu ser É amor, é amor, o ilusão Mas não posso mandar no meu coração Linda mulher Eu estou em teu silêncio e solidão Tua ausência é um deserto no meu coração Eu preciso de você, linda mulher Linda mulher Eu estou em teu silêncio e solidão Tua ausência é um deserto no meu coração Eu preciso de você, linda mulher Que 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 o que é o amor Que 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 há, baby, amar Que se pra sufrir no seu corpo de vida Que 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 o que é o amor Que que há, baby, amar Que se pra sufrir no seu corpo de vida Quando a gente se viu pela primeira vez Primeira vez Preciso me enganar, deixar falar Aquele jeito doce de sorrir pra mim Meus olhos não deixaram de olhar Você me conquistou, me deu a paz E tudo o que eu preciso pra viver Agora sou sozinho, não quero mais ninguém Um beijo seu Um beijo seu Me faz compreender que a vida é só prazer Meu coração despedaçado clama por você Uma força estranha cala fundo, cala fundo no meu ser É amor, é amor, é missão Mais um cósmico, quero ver vocês cantando Vamos lá, vamos embora Vamos mais alto, gente, vamos lá Sua ausência é um deserto no meu coração Eu preciso de você, linda mulher Vamos embora, meu amor Linda mulher Eu estou dentro de seu silêncio A solidão Sua ausência é um deserto no meu coração Eu preciso de você, linda mulher Vamos embora, gente, isso aí Que, 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 ô Quero seu amor Que, 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 a Vem me amar Isso é pra sempre no seu corpo dele Que, 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 ô Quero seu amor Que, 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 a Vem me amar Eu quero ver vocês cantando bem forte, bem alto Com o minuto Só assim, que, 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 ô Que, 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 ô Vai 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 Olha a palma Que, 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 ô Que, 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 ô Que, 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 ô Que, 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 ô Isso é pra sempre no seu corpo dele Maravilha Maravilha